Tum, 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 mamãe chegou Tum, tum, mamãe chegou Tum, tum, mamãe chegou Por favor Essa luz aqui Quem tem celular aí? Acende a lanterna, cadê o estudo? Geral, vamos iluminar essa noite Por favor Geral, geral, celular pra cima Por favor Celulares para cima Por favor Por favor Essa luz aqui Vocês são fodas Mas um dia essa noite, porra Essa luz aqui Eu sou Quem gosta de fazer Fumaça Aqui, meu irmão O 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